Olá pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês mais um lançamento e esse aqui é ultra e liga com a logo da maçã também outra opção bem legal, eu já testei ele, já conferi aqui, vim compartilhar com vocês mais esse modelinho aqui já peço que vocês se inscrevam no canal se você ainda não for inscrito, se você chegou hoje através desse vídeo tem mais vídeos sobre smartwatch ultra que liga com a logo da maçã e outros modelos diferentes aqui também similar ao série 8, também mostro como configurá-lo no aplicativo e dou outras dicas então já se inscreve aí, deixa o like pra ajudar aqui na divulgação do canal e ative o sininho das notificações pra você ser informado de quando eu postar um novo vídeo tem vídeos novos toda semana, gente, então vamos lá conferir esse modelinho antes não se esqueça de me seguir também nas redes sociais, eu vou deixar passando aqui e também passando aqui nos cards outros modelos que eu já testei que são bem interessantes agora vamos começar aqui o nosso review, também quase um primeiras impressões porque esse modelinho, ele tem bastante funções então vamos lá, começar aqui abrindo vai ficar o link dele na descrição do vídeo, tá gente? olha só ele vem com a caixinha bem parecida com o modelo original, o Ultra, né? vem o manual de instruções bem completo, né gente? aqui a pulseirinha as características são bem semelhantes, né? aqui vem mais um manual e aqui dentro a pulseira esta eu pedi na cor branca já tinha muitas cores laranja e cinza então vou mostrar essa opção aqui na cor branca colocar aqui do lado e agora nós vamos abrir para ver o smartwatch eu já fiz o review desse aqui é outro modelo também bem interessante que inicia com a logo da maçã, tá gente? vamos abrindo aqui a caixinha ela veio toda no lacre eu tive curiosidade eu pensei em fazer um boxe mas eu resolvi fazer logo o vídeo de review porque eu vejo que vocês acham mais interessante olha só, gente carregador por indução todo bem embalado aqui foi caprichado olha só carregador por indução colocando aqui e agora vamos ver aqui que é o reloginho veio todo montado muito estilo o original, né? vamos abrir aqui ligar ele mostrando aqui as características dois botões a qualidade o clique pulseira funcional os parafusos aqui o botão laranja tudo funcional aqui o botão laranja nos leva para o menu de esportes vamos abrir aqui o menu de esportes para a gente ver aqui como é que ele funciona com a distância, né? os quilômetros e os batimentos e aqui você desliga pode pausar ou voltar tem piscina como se ele for a prova d'água, né? eu não sei se realmente é interessante molhar, gente veremos no decorrer dos testes se realmente haverá essa possibilidade mas no momento eu recomendo que só respingos, tá? olha só a qualidade da tela a tela bem centralizada eu vou diminuir aqui o brilho colocar aqui em 25% gente porque a tela dele é muito forte estava estourando aqui no nosso vídeo olha só perfeito agora vamos dar uma olhada nas watch faces que veio nele que é a foto, tá? eu personalizei com foto essa watch face ela muda ela não leva para alguma função tá, gente? só muda a cor temos essa outra aqui que muda a cor a gente não vai também para não serve como um atalho vocês deixaram um comentário nesse vídeo aqui que eu fiz que eu não mostrei todas as watch faces eu mostrei todas porque ele vem menos watch faces instaladas e ela também ela não nos leva a um atalho como esse aqui que também não nos leva para um atalho de um aplicativo certo? esse aqui já vem mais watch faces olha se eu quiser ir para o resumo de esportes ele não leva esse aqui tem um clima pronto eu vou deixar passando aqui na tela o total que tem instalado nele aqui aí nesse primeiro botão no botão que é giratório mostrando aqui também sobre a trava o cardeadozinho para não mover a watch face ele não tem tá? aqui passando para o lado tem uma central de controle de música resumo de esportes batimentos batimentos não a frequência né? cardíaca aqui o sensorzinho aqui monitoramento de sono o clima e aqui volta para as watch faces a central de controle é de cima para baixo e aqui a gente tem mais opções o aplicativo é esse aqui eu vou mostrar para vocês no decorrer do vídeo vou deixar o nome dele passando aqui também toda vida vocês tem que buscar esse código porque esse código QR Code vem qual aplicativo você deve instalar no seu relógio tá? a tela dele ele é 2.0 é muito centralizada tá gente? essa tela aqui mostrando aqui a parte de uma tela inteira é a mais centralizada dos ultras que eu já vi olha bem voltando aqui na central de controle gente aqui nós temos o bluetooth o brilho notificações a porcentagem da bateria aqui são os contatos o QR Code sobre o smartwatch ultra aqui é teclado para realizar chamadas aqui são os estilos de menu são 3 estilos olha são esses 3 estilos colmeia esse lista e esse outro de estilo lista também eu vou deixar esse aqui listar para a gente ver a lista de todos os aplicativos que vem nele se ele vem melhor que o outro se tem mais funções que os outros então logo aqui nós temos central de controle temos o atalho para configurações frequência cardíaca também e aqui desligar vou mostrar agora para vocês como ele desliga tirando logo todas as dúvidas ele não desliga com a logo da maçã ele desliga realmente da mesma forma que o original é assim que ele desliga arrastando para o lado a bateria dele durou de 10 a 12 horas conectado recebendo bastante ligações realizando ligações e recebendo muitas notificações sobre a resistência a água eu nunca molho tá gente é só lavar as mãos academia banho com ele eu não tomo e também não entro na piscina com ele por quê? porque mesmo que ele seja a prova d'água ele não tem garantia que a prova d'água caso ele pare de funcionar por conta do de água aí eu não vou ter um retorno eu vou ficar no prejuízo então eu aconselho a não molhar olha que eu acho a face linda gente aqui nós voltando aqui na central de controle nós já já olhamos tudo aqui logo aqui do lado tem uma telinha de atalho também lateral e aqui são atalhos de notificações nesse botão ele só apaga a tela agora vamos colocar aqui a pulseira ele dá um cliquezinho não coloca essa parte pra cima porque ela trava e não sai aperta aqui pra poder ela entrar ou se ela tiver mais apertada você coloca desse outro lado então muito top esse relógio eu vou colocar aquilo no pulso pra gente ver aqui mostrar a vocês como ele ficou pra mim ele tem um sensor tá gente o sensor de quando você gira o pulso a tela acende o tempo de tela ligado também e agora eu vou mostrar todas as funções aqui que veio nesse smartwatch a primeira gente é brilho eu deixei no 25% aqui você aumenta e diminui aqui temos o oxímetro nessa luzinha é pra você ativar pra levantar o pulso girar o pulso a tela vai acender ó levante a mão para iluminação é nessa luzinha aqui aqui nesse izinho é sobre o smartwatch aqui nesse você desliga aqui a parte do clima a data o calendário né aqui é pra você procurar o smartwatch o smartphone que estiver conectado nele pode ser android ou pode ser iphone aqui aqui os registros de chamadas calculadora termômetro e aqui a localização tá como se fosse um gps digamos aqui a parte de exercícios eu achei de 10 a 10 eu daria 8 e meio tem exercícios de flexões olha como funciona aqui você para tem exercícios de piscina aqui teclado pra realizar chamadas aqui é pra tirar uma foto remoto notificações de facebook que é a configuração temos discar que são as whatfaces pra mudar vou mostrar também o aplicativo as whatfaces que vem nele tá é a linguagem gente eu vou mostrar pra vocês como mudar o idioma você vai clicar aqui em linguagem né aqui ele vem travado pra não mudar de idioma aí você quer mudar pro seu idioma você vai desmarcar essa opção aqui eu vou mostrar a lista dos idiomas que tem nesse relógio é uma lista bem grande muitos idiomas aqui agora eu deixar em português e vou travar aqui ele pra que ele não saia do meu idioma aí logo abaixo tem escurecimento que é o brilho né aqui é o QR Code o aplicativo dele é esse aqui chama-se Vfit é o Vfit já já eu vou mostrar ele aqui pra vocês é um dos aplicativos melhores que eu já testei gente confesso a vocês que eu nunca tinha visto um aplicativo tão bom aqui cerca de é o modelo e-mail número de série todo bem configurado o QR Code edição de chaves essa edição de chaves é pra você colocar como atalho aqui nesse botãozinho laranja tá selecionado o botão de chaves aqui para a lista de esportes mas você pode botar atalho de câmera de música você escolhe como personalizar depois das chaves edição de chaves nós temos interruptor vibrar deixei aberto ele vai ficar vibrando quando chega uma notificação e aqui ele desliga logo abaixo redução redução ele vai redefinir restaurar de fábrica e aqui o reinício que ele vai só desligar e ligar novamente vai ficar a mesma configuração que você fez personalizado né então depois aqui temos dentro da configuração não tem esse idioma a parte de homem mas também tem ele sozinho né fora aqui dentro da central aqui são os mostradores nesse reloginho aqui temos a frequência cardíaca aqui é pra redefinir restaurar né o QR code aqui fora aqui tem o despertador depois temos o monitoramento de sono depois do monitoramento de sono aqui tem um atalho de esportes as notificações nessa florzinha aqui são os estilos de menu aqui são os contatos a frequência cardíaca pressão sanguínea gente desculpa cronômetro aqui é pra respirar ele fica vibrando olha respira inspira aqui é o controle de música não tem nada de mais aqui é a Siri ou Google você toca na tela e diz o comando e aí Siri faz uma chamada tem que toda vez você tocar na tela pra Siri funcionar tá e aqui é o ciclo é open help medicine é o ciclo da mulher oxímetro aqui não aqui é pra reiniciar o relógio gente perdão aqui são as watch faces e voltando aqui a gente já tá no então já mostrei aqui tudo que tem nesse reloginho ele não veio com jogos o outro que eu do outro review vou deixar o link dele na descrição também pra vocês assistirem dos outros modelos que iniciei com a logo da maçã o outro modelo que eu do vídeo anterior tem jogos esse não tem mas eu gostei mais desse modelo aqui tá gente esse aqui é o queridinho do momento agora meu queridinho olha o aplicativo dele ele tá configurado aqui no iphone mas ele configura super bem o android também eu vou mostrar pra vocês também aqui temos as watch faces vários estilos são todas gratuitas não são nem tem nenhuma que seja pago e eu achei muito interessante gente foi a parte de discagem personalizada que é a parte que você coloca foto aqui tem um plano de fundo que você pode personalizar com estilo de horário então você pode escolher uma foto aqui da sua galeria e personalizar ela com a cor do tal componente aqui você pode colocar passos frequência cardíaca caloria você pode escolher as cores que vai ficar logo abaixo tem marcação de relógio que eu achei muito interessante que você pode trocar por ponteiro e todos muito personalizados olha gente você pode escolher esse circulozinho aqui para ficar aqui no horário pode escolher com números muito lindo né gente eu achei perfeito esse aplicativo aqui com essas funções diferentes eu confesso que eu não tinha testado nenhum com essas funções aqui eu posso escolher a cor do horário pena que a gente não pode a gente modifica aqui perdão eu já tinha dado uma olhada só que são muitos modelos acabam esse aqui a gente pode colocar mudar aqui onde vai ficar o horário gente e também tirar os componentes né para não ficar atrapalhando aqui deixar apenas alguns olha como fica bonito então personalizar aqui não falta estilo gente aqui para vocês usarem aqui eu prefiro na cor branca e vocês comentem aí e os outros mostradores são bem bonitos e como eu falei para vocês vocês podem personalizar com plano de fundo colocar esses ícones aqui vocês podem marcar e como olha que coisa linda gente esse fundo aqui vocês podem fazer as próprias watch faces de vocês para colocar aqui no relógio essa aqui é linda tem muitas watch faces lindas não tem a do Mickey em Minnie mas tem um Mickey aqui é diferente mas olha só como ele é bonitinho eu achei muito fofo também vocês podem colocar um Mickey também aqui como papel de parede então o restante do aplicativo a gente vai testar no vídeo de configurações eu queria só mostrar essa parte aqui do aplicativo VFit V VFit que é muito bom tá aqui você usando os dois conectados vai funcionar super bem vai dar uma marcação bem certa não vai ficar a margem de erro porque o relógio vai usar o GPS do celular né então aqui vamos ver aqui nossa localização e aqui você fecha o mapa para terminar e ele fala aqui gente muito legal viu um vídeo de configuração aguarde que eu vou dar todos os passo a passo aqui de como vocês vão configurar e como usar então eu adorei esse relógio gostei de todas as funções que vem nele espero que vocês tenham gostado também deixei o link na descrição se vocês tiverem interesse de comprar esse aqui eu recomendo gente esse aqui eu gostei muito então gente qualquer dúvida deixe um comentário que eu respondo mas assistam o vídeo vejam todas as informações que eu passei para vocês e se ficou alguma dúvida aí vocês me perguntam tá bom gente então é isso nosso vídeo fiquem com Deus e até o próximo tchau 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 tchau